Atenção mulheres, tem uma promoção especial aqui no Shop 2, seda e linho. Bom, é claro, vocês trabalham com seda e linho, né Marici? Só seda e linho puro. E seda pura e linho puro. Materiação de primeira qualidade. Chega aqui, me ajuda Marici. Olha, primeiro, aqui eu estou mostrando jaquetas e... Spencer, jaqueta e blazers da primeira qualidade. E linho puro. Tipo alta costura. A partir de quanto, hein? A partir de 4,800. A partir de 4,800, gente, é coisa de primeira linha, tá? A partir de 4,800. Olha aqui, saia, tem saia de lã e tem saia de linho também, né? Linho puro. Linho puro, ó, saia de lã e linho puro. A partir de 2,000. A partir de 2,600, é isso? Não, 2,000. 2,000. A partir de 2,000 cruzeiros, tá? Agora, olha só que promoção. Tá vendo essa tipo regatinha, né? Que material é esse, hein? Isso é tricoline. Tricoline? Botões de Madre Pérola. Tá, o preço, 1,000 cruzeiros, você acredita? Isso é pra acabar mesmo. Pra acabar mesmo. Aqui, camisas e blusas, né? Exato, camisas sem manga, manga curta e manga longa. Preço, quanto é que você vai pedir? Preço a partir de 1,600. A partir de 1,600. 1,600, todo tipo, olha, você vai ganhar 1. É só ligar. Primeira pessoa que ligar, tá ganhando, tá? Presentão da C de Linho. Agora aqui, pra terminar, em seda pura, essas camisas? C da pura. C da pura, gente. Coisa de primeira. Quanto é que você tá pedindo nessas? 5,600. 5,600. Qualquer uma. Quer comprovar? Anota. C de Linho, Largo do Arochi, 103, fone 221-1168. Promoção, vocês abrem domingo? Domingo. Promoção, domingo até quarta-feira. Dia 8.